Olá Será que isto já está a gravar? Deve estar Boas Vamos jogar um jogo Aham Então hoje estou aqui para apresentar o melhor jogo do mundo Papel higiênico Não me falta que me podem ver 4 rolos de papel higiênico no chão Bem, hum Totally Accurated Toilet Simulator The best game ever, bitches Sim, é o melhor jogo do mundo Tenho uma melhor história que o Call of Duty Sem dúvida, já estive a jogar no modo história E o modo história é espetacular É uma tela preta A sério, é uma tela preta, o modo história é muito fixe Isto aqui para mim é modo história É uma tela preta, mas É um modo história E em que é que se fazia este jogo? Epá, não sei Então é Simulator, vamos ver o que é que podemos fazer Play, Twilight Simulator Ok Epá, estou a fazer exorcismo Olha eu a rodar a cabeça a 360 graus Que engraçado Já começa engraçado o jogo, já 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 começa, claro Bem, podemos olhar para o teto e tal Lembra-se que isto está no fantástico O que é que tens de fazer? Não dá para fazer nada 4 papéis Press 2 Press 1 To do a A number 1 Faz sentido Press 2 to do a number 2 Press escape to flush Parece engraçado Eu tenho aqui um bonequinho desenhado a cagar Humijaram lá o que é? Deve estar a cagar porque os homens não Não, 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 não Não cagam, quer dizer não mijam sentado né? A não ser que seja uma mulher Uma mulher sem mamas pelos vistos Porque se tivesse mamas via-se Hum Pelo visto eu não tenho pernas Nem corpo Hum Ya Então vamos ver Number 1 É no 1 2 3 4 4 5 5 5 4 5 6 4 10 8 5 1 0 Oh meu, isto era mesmo simulador mesmo fixe, se a água aparecesse amarela. O que é que faz o dois? What the fuck? O que é que o cara está... O que é que o cara está... Que peido sonoro meu... O gajo peida tipo em harmonia tipo... Orquestra meu, o gajo peida... Meu assim... O gajo peida meu bem meu, quem me dera peidar assim... Quem me dera peidar assim meu... Trashgames.com.uk O gajo está com diarreia... Só pode meu... O que é que o gajo está a fazer? Ou não amigo, não te mates... Trashgames.com.uk, pelos vistos é o site do server, do jogo... E... Nós pelos vistos aprendemos a peidar e a mijar... E a mijar... Neste vídeo aprendemos isso... Nós somos espetaculares... Porque aqui tem instruções da coisa... Da... Da cenita... Espera... Será que podemos mijar? E que é? E peidar ao mesmo tempo? Meu... Se conseguires fazer isso é a mesma coisa de ser... 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 Começamos a mijar... Nós conseguimos mijar e cagar ao mesmo tempo! Meu Deus... Nós somos tão fiches! Meu Deus... É a primeira coisa que eu consigo mijar e cagar ao mesmo tempo meu... Ai... Vou fazer simuladores... Até claro... É o melhor jogo do mundo! E ai! Não... Estou... Isto... Estou que está muito bom mais sim! Eu... Eu até vos coloco ai o site meu! E eu vou fazer aqui um dubstep... E ó! Que música fecha mano! Bora decortir ai ao DJ! O que é que é muito fixe, o problema é que não podemos ir para outras casas de banho, nem nada, isso seria espetacular se nós conseguirmos ir para outras casas de banho, e, e, e depois outra casa de banho e cagar, e ver essa merda a escorrer, meu, isto é que era espetacular, e ver essa água amarela, e terem as suas mais bonitas, e uma casa bem mais limpaqueta, e isto está tudo badalhoco. A não ser o chão, o chão está reluzente, está muito reluzente, o resto é pá, acho que não se lembraram de coisa, isto é uma casa de banho, há multifunções, é, por exemplo, ali tem o primeiro, que é uma casa de banho para homens, o segundo, que está meio acinzentado, é uma casa de banho para um homem com uma capa, ou seja, super heróis, e o terceiro é um homem com um pneu enfiado no cu, acho que eu, oh, deve ser, não sei pá, não sei pá. Bem, e é isto o que temos, e quando clicarmos no ESC, no ESC, sim, no ESC, passamos o autocolismo, quem diria, vou-vos mostrar aqui o modo história, que é este, pronto, dá para fazer as mesmas coisas, mas está em preto, é o modo história. Faz aqui tudo, quando isto é um modo história, faz as mesmas coisas, só com uma tela preta? Hum hum, melhor que a Love Duty, hum, espetacular, espero que tenham gostado, pessoal, neste fantástico simulador de merda, sim, simulador mesmo de merda, estou dizendo merda, porque caga-se, né, neste simulador, né, portanto, pessoal, até à próxima, e vemos-nos no próximo vídeo, e boas cagadas, tchau.